Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre problemas na inscrição do SISU 2020 Bom, lembrando como sempre, não é de se inscrever no canal, ativar o sininho compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Ajudar o canal a crescer, estou gostando muito da participação de vocês aqui no canal isso é muito importante para todos nós e que continuemos assim e possamos alcançar os nossos objetivos da melhor maneira possível, beleza? Então bora para o vídeo Bem galera, hoje estava tentando fazer minha inscrição no SISU e o mesmo problema de sempre aconteceu, não só comigo mas com todos os estudantes brasileiros que tentaram se inscrever no canal como muitos já se manifestaram vehementemente nas redes sociais para o governo, para as autoridades legais que cuidam da prova do SISU como o Aldo Escalan, o ministro Weintraub e o Alexandre Lopes lá o presidente do ENEP já se manifestaram lá sobre o ocorrido tanto pelo erro ocorrido dos 6 mil estudantes do ENEM na correção quanto agora esse problema no SISU que está ocorrendo no caso das inscrições Por que que esse problema deve estar ocorrendo? Bem, a gente sabe que esse problema é recorrente, ou seja, já aconteceu várias vezes como no caso foi do ano passado, do ano retrasado e por aí vai então esse problema novamente aconteceu agora em 2020 mas por que que acontece? Bem, pode ser uma falha no sistema, ou seja, a falha do próprio site do SISU e outra coisa, eles atualizaram o novo site do SISU o site antigo era um site verde, onde o design gráfico em si era outro agora não, agora é um site azul, aconteceu várias outras mudanças e o governo nem avisou que ia acontecer essa mudança então um ponto a menos pra eles, né e pra gente que sai mais prejudicado porque a gente não soube dessas mudanças, o governo não avisa, ou seja a gente fica à mercê disso, né então, ou seja, aquele discurso de que esse foi o melhor ENEM eu concordo, sim, foi um ENEM bem top, conteúdo bem bacana mas em termos de logística e organização eu achei péssimo, 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 péssimo mesmo né, porque eu acho que o governo tinha que ter estudado mais não só o governo, mas todas as instituições que estão ligadas tinham que ter se preparado, tinham que ter estudado mais entendeu, então assim, é uma desorganização muito grande né, então a gente fica à mercê disso outro assunto é o sobrecarregamento do site o que que acontece? bem, são 237 mil aproximadamente vagas espalhadas pelo Brasil inteiro disponibilizadas diretamente pro SISU hoje abriu as inscrições, dia 21 vai até domingo, dia 26 o número de estudantes que já entram lá pra fazer a inscrição é enorme então, de certa forma, o sistema o que que ele faz? ele trava, né então, acontece essa inconsistência e o site sai fora do ar, né como eu já vi muitas vezes hoje, né, durante o dia, né deu erro, você tinha que recarregar a página o erro persistia então, de certa forma o acesso ali, ele ficava inoportuno, né ou seja, ele não era garantido então, quem era prejudicado nesse caso era todos nós estudantes brasileiros então, assim, a probabilidade de que o site se normalize nas próximas horas ou, né mais brevemente nos próximos dias pode ser grande, né porque senão, quem vai ser prejudicado vai ser nós a uns e eu li uma notícia eu não sei se é fake news mas pelo site que eu li é de credibilidade falaram que iam cancelar o SISU mas eu acho que isso daí tá fora de cogitação uma vez que se você cancela o SISU você atrasa o sistema como um todo né como eu já falei por questões de logística tanto do sistema em si quanto das próprias faculdades né porque, pensa você tem que refazer o SISU de novo ou aplicar esse 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 sistema novamente e como é que ficar para os estudantes a questão do constrangimento né como eu já vi hoje no jornal já muitos falando sobre o constrangimento né uma menina que já fez o Enem cinco vezes ou mais né ela mesmo propriamente no depoimento dela na reportagem já relatou esse problema então infelizmente esse problema aí acontece e recorre novamente aí prejudicando todos nós aí que fazemos essa prova tão importante que em dois dias no caso da prova em cinco dias mais ou menos decide o futuro de todos nós então pra mim o que que precisava ter sido feito para o site ocorrer melhor bem eu acho que o governo tinha que testar melhor esse site né porque vamos pegar um exemplo a gente tem o Google a gente tem o YouTube esses sites são internacionais eles se espalham para o mundo inteiro então é óbvio né que no caso a gente tem uma plataforma em si digital especializada no Brasil e o número de acessos de pessoas ali é enorme então é um site universal o Sisu não o Sisu é um site especificamente brasileiro por que que ele dá errado porque o governo de certa forma ele não se prepara ele não se ateve ele não teve uma designação maior por que que eu falo isso porque se ele sabe que esse problema foi recorrente nos anos anteriores evidentemente já era pra esse problema ser solucionado há muito tempo e a gente não precisaria ficar passando por esse constrangimento de certa forma mas como eu falei envolve muitos problemas de logística logística nesse caso se refere ao gerenciamento da prova ao número de pessoas a organização em si do contexto e outras coisas relacionadas ou seja todos os dados processamentos informações provas alunos etc ministério de não sei o que lá então é tudo associado logística nesse caso educacionalmente falando se envolve nisso processalmente falando certo então galera em si eu acho que o sismo vai obviamente melhorar aí nos próximos dias ou horas possivelmente mas nas primeiras horas é normal que esse problema aconteça mas obviamente a gente sempre espera que o problema seja solucionado da melhor maneira possível e que as nossas inscrições pra faculdade no caso aconteça bem pra gente comumente realizar os nossos sonhos poder ser feliz com o curso afinal de contas a gente se prepara anos aqui pra poder estudar se dedicar e tal chegar na hora der errada e não compensa na mesma que eu espero que dê certo aí nos próximos dias espero que o governo tome uma postura ativa pra solucionar o problema espero que todos vocês estudantes tenham uma boa sorte escolham bem aí a vaga e o curso aí de vocês torço pra que vocês também consigam a vaga de vocês aí nas universidades espalhadas pelo Brasil e que dê tudo certo aí pra vocês beleza galera então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado portanto curta compartilha não se inscreve no canal esse foi o vídeo de hoje até a próxima tchau tchau tchau